Oi amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal, vamos para mais uma aula de decoração hoje eu vou trazer para vocês novamente gente uma técnica com corante líquido eu vou fazer esse bolo, ele é do Thanos, tema para menino e a gente tem aí um aro 20 e esse bolo gente ele está com 12 centímetros de altura ele é a nossa massa amanteigada aqui do canal com emulsificante e a de baunilha e o recheio dele é brigadeiro de leite ninho e Nutella então eu tenho duas camadas de Nutella e duas camadas de leite ninho são quatro camadas de recheio e cinco discos de massa essa massa foi uma única massa que eu fiz alta e agora gente eu estou cobrindo meu bolo com chantilly, chantilly puro eu fiz a pré-selagem, porque sempre que é bolo verdadeiro a gente precisa ter essa pré-selagem para vedar todos os farelinhos do bolo e todos os furinhos que tem para evitar de dar no nosso bolo tá? então com a manguinha, com o bico cortado, sempre bem seguidinho um em cima do outro a gente vai preenchendo o nosso bolo todo e eu vou fazer esse processo até em cima lembrando que chegou na altura do nosso bolo a gente precisa fazer uma camadinha a mais ali para a gente ter material para quinar o nosso bolo depois tá? e já quero pedir aí para quem não for inscrito no canal se inscrever no nosso canal não julgue a gente por um único vídeo não gostou de um, assista ao outro se você gostar, se inscreve no canal ativa o sininho de notificação compartilha os vídeos para todas as pessoas aí que você alcançar dá o like de vocês aí, tá bom? e vamos continuar crescendo, né? nosso canal está chegando a 280 mil e já já a gente chega aí 300 mil inscritos e vamos rumo aos 500 mil, né gente? que vai ter uma grande festa aqui no canal para comemorar os 500 mil inscritos do canal quando chegar se preparem aí que vem coisa boa então é isso aí, gente primeiro eu fiz a nossa pré-alisagem ali com a espatulazinha fina, né? e agora com a espatula alisadora eu abraço bem o bolo e vou girando a minha bailarina até ficar lisinho do jeito que eu quero, né? se nesse processo ficar alguma falhinha você preenche com a espatula ali e volta a alisar novamente fazemos a quina sempre de fora para dentro e sempre limpando a espatula assim vocês conseguem alisar mais rápido e gente, agora eu vou trabalhar aí com a bombinha eu preciso tomar vergonha, né? e começar a usar o meu aerógrafo mas sempre na correria ali na hora eu acabo usando a bombinha mesmo, né? eu quero usar o aerógrafo para vocês para mostrar para vocês como não é difícil de utilizar e eu comprei um que não é muito caro e é muito bom, tá? então aí em cima eu estou fazendo a espiral com a espatula mais fininha e eu fiz esse trabalhado aí, gente, tá? medi bem o meio e fui fazendo aí como se eu fosse marcar umas fatias de bolo, né? porque isso aqui depois a gente vai fazer um detalhezinho aqui em cima para ficar o modelinho que eu quero deixar o bolo, certo? então é isso aí, ó fui marcando ali dividindo e marcando no meio, né? ficou como se fosse umas marcações de fatia agora eu vou utilizar aí a solução alcoólica da Fab eu vou trabalhar com dois corantes, gente aí nesse eu misturei o roxo com um pouquinho do azul jeans, tá? para cada 10 ml de álcool eu utilizo duas gotinhas de corante líquido, tá? não é gel para diluir no álcool a gente não pode usar o gel porque o gel não se desmancha tem que ser pó ou então o líquido tá? então eu coloquei ali, ó duas gotinhas do roxo e coloquei uma gotinha do azul tá? e aí eu estou trabalhando com essa cor e depois agora eu venho com o azul aí, ó para o azul, gente, ficar esse azul mais forte eu coloquei quatro gotinhas para 10 ml de solução alcoólica tá? ou álcool de cereal ou qualquer bebida de cilada, tá? então eu fiz isso aí eu fui fazendo essas manchinhas bem aleatórias mesmo porque eu queria deixar, gente, esse bolo com azul e tom de lilás mas o lilás puxando para o roxo, tá? não queria pink que a minha cliente não queria de jeito nenhum que eu puxasse tom de pink esse bolo então, como é do Thanos, né? e o Thanos ele é roxo meio lilás, assim eu quis colocar azul também porque a decoração dela tinha azul, né? é lilás, roxo, lilás e azul e dourado então daí depois, ó depois que eu fiz as manchas azul também eu peguei o resto do roxo ali e preenchi o bolo embaixo eu não fiz muita questão porque a gente ia fazer esse cachepô aí embaixo com preto, né? pra representar aí a calça do Thanos eu quis colocar esse preto então eu peguei uma manga de confeitar cortei um bico bem fininho tingi o meu chantilly com o preto da Fabi não misturei nada, gente simplesmente o preto da Fabi eu usei aí, tá? aí peguei a espátula ajeitei toda vez que a gente vai fazer esse trabalho é bom a gente fazer isso pra não arrepiar o chantilly e não ter perigo de ultrapassar o limite que a gente quer ali, né? do nosso cachepô, né? então, feito isso eu peguei a espátula também com bastante cuidado pra não bater na parte de cima e terminei de alisar ali, gente eu quis deixar bem fininho esse cachepô mesmo, tá? não quis deixar nada muito grosseirão agora eu tô utilizando aí essa espátula da Blue Star, né? essa mini espátula maravilhosa, né, gente? essas espátulas vieram pra fazer a diferença aí nos nossos trabalhos, né? na nossa vida de confeiteira e... olha só que linda então com a própria pontinha da minha espátula ali eu já tiro o excesso limpei ali e agora, gente, eu tô utilizando aí pra pintar aqui em linha o álcool de cereal com o pozinho dourado faz aquele cremezinho bem consistente pra não pingar e vou dando a batidinha com o meu pincel, gente esse detalhe faz toda a diferença aí, gente esse acabamento faz toda a diferença aí no bolo é... a Fabi também tem os gelzinho pronto já, tá? que vocês podem tá fazendo esse trabalho tem de várias cores aí tem dourado tem... tem prata tem... é... perulado então aí em cima eu peguei e em todas as beiradinhas que levantou ali da espátula eu fiz a mesma coisa ó, pintei com o dourado ali em cima também tá? e... eu achei que ficou muito lindo o bolo, gente olhando assim é... pode até não ter ficado tão bonito mas assim no cenário lá é... que ela montou na mesa que ela montou com as decoração com as lembrancinhas e o painel que ela fez da foto do... do aniversário de atrás ficou muito lindo a cor ficou muito bacana porque ela queria algo que combinasse, né? ali com o tema mas que não... não chamasse muito atenção assim, né? então assim ficou muito bonito aí, ó então o roxo combinou aí com o tanos a calça o dourado e esse topper aí, gente foi ela que trouxe, tá? eu não sei quanto é que ela pagou nesse topper porque ela mandou fazer com uma pessoa é... de outra cidade né? e... foi diferente das meninas que fazem aqui pra mim então não sei qual foi o valor é... esse bolo, gente é... ela trazendo o topper a velhinha que foi ela que trouxe também pra mim eu cobrei cento e cinquenta reais, tá? ele pesou é... dois quilos e seiscentos gramas tá? então lembrando que o recheio era de leite ninho com nutella e esse bolo ele serve aí aproximadamente vinte e cinco pessoas tá bom? então esse daí é o resultado de mais um trabalho espero muito que vocês tenham gostado não esquece de compartilhar e deixar o like de vocês tá bom, amores? um beijo enorme no coração de vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau